O Barroco foi um período artístico e filosófico ocorrido no século XVII e XVIII, inspirado no fervor religioso e na passionalidade da Contra-Reforma. É um dos grandes templos católicos, um exemplar da arte barroca em Salvador. Dedicado ao Senhor do Bom Fim, padroeiro dos baianos e símbolo do sincretismo religioso da Bahia. Possui fachada em rococó e o interior em neoclássico. Música 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 Uma das igrejas mais ricas do Brasil, ícone das igrejas barrocas e considerada uma das mais lindas do mundo, possui em seu interior 800 quilos de ouro e mais de 300 painéis em azulejo. Música Música Sua rebuscada fachada possui alguns símbolos maçônicos, como a águia e os anjos entristecidos, mostrando que este grupo possuía grande influência durante este período. Seu nome se refere a uma coluna de pedra localizada ao centro de uma praça, onde escravos eram expostos e castigados. A maioria das casas seguem o mesmo padrão de altura e decoração. Já as igrejas são mais altas, deixando claro a imponência da igreja durante o barroco. Música 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 Música